Fala, tropa! Fala, tropinha! Rata aqui, Zera na Voz, vídeo novo no canal. Motivo bem especial de hoje, galera. Hoje vou estar trazendo pra vocês o Mr. Egg, que tá dentro do novo modo de ressurgência, tropa. Cara, tá surreal. Dez segundinho pra começar, vou mostrar pra vocês. Mapa pequenininho aqui, ó, tropa. Você vai... O nosso Mr. Egg, ele vai ficar localizado aqui, ó. Vai ficar localizado no Forte, beleza? Caiu, vai direto no Forte, porque... Como é modo de ressurgência, vai ter outros plays também pra estar atrapalhando a sua jogada, entendeu? Vai estar atrapalhando de um Mr. Egg. Então, caia direto no Forte, pegue uma arma automática e faz o que eu vou fazer agora, beleza, tropa? Só bora. Tropinha A aqui vai ser um local que vai cair bastante gente, então, eu falo pra vocês aí, sejam rápidos e espertos, tropa. Ó, passo número 1. Bora ver se não vai chegar ninguém pelas costas. Não. O Dr. Eggos caiu ali, o brother caiu. Tropinha, início de tudo aqui, ó. Você vai estar acendendo... Você vai estar acendendo aqui esses cálice, né? E depois você vai sentar aqui em cima no trono, ó. Sentou aqui no trono, ó. Vai estar abrindo a passagem secreta aqui no subterrâneo, ó. Desceu. Desce rapidão. Meu Deus. Boa. Ó, você pegou a termita ou você pegou uma... Ou... Beleza. Tropinha, você vai precisar de uma termita ou de um... De uma... Qual o nome é? Ou um Molodov, Tropinha. Deixa eu só pegar uma arma automática porque pode chegar alguém, beleza? Ó. Você apagou todas as coisas? Voltou todas as tochas aqui, ó. Essas tochas que estão na parede. Você vai estar aqui no centro e você vai jogar uma termita em cima aqui, ó. Ó. E... Ai, meu Deus. Vou jogar a termita. Passar aqui a plaquinha. Ó. Olha o que... Olha, olha, olha as coisas que eu tô ligado. Um, dois, três, quatro. Então você vai começar por aqui, ó. Um... Dois... Três... E a outra... Quatro. Ó. Ó. Essas luzes são as tochas que eu tô na parede, Tropa. Cadê as quatro? Cadê o negocinho? Cadê, 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 cadê? Cadê? Acho que não rolou. Fazer novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. São cinco, Tropa, ó. São os cinco aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Drone bomba, drone bomba. Tá, já vai. Vou ativar. É treta, Tropa, é treta. Ó, Tropinha. Abrimos nosso cofrezinho. Ó. Entrou. E bora pegar, Tropa. Bora pegar tudo que temos direito, Tropinha. Vamos lá de loadout. Ai, 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 ai. Tropinha, esse é o Mr. Egg que tá dentro do... Do modo ressurgência, Tropa. Olha a quantidade de IT que tem, Tropa. Que isso, meu nobre. E abre, Tropa. E abre. Caraca, pega colete. Boa. Boa, garoto. Ó. Olha a quantidade de coisa que tem aqui. Que isso. Isso aqui, ó. Vai tá liberando um adesivo pra você tá botando na sua arma, Tropa. Depois você vai lá na... No armeiro lá e você vai em adesivo, Tropa. Que vai tá liberando. Olha a quantidade de IT que tem, Tropa. Galerinha, pra quem ficou até o final, gostou do vídeo, deixa aquele likezão, curte, compartilha, apoia o nosso trabalho, beleza? Vou ficando por aqui e falou.